O coração não se ture, creio que sempre em Deus seja em mim. Amo sóis na casa de meu Pai e vou preparados para julgar, Jesus, vem nos arrastar, nós somos. Jesus, vem nos arrastar os prontos, se hoje a noite vier, não me encontraremos. Deus, Jesus, vem nos arrastar os prontos. Amo sóis na casa de Deus. 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 Jesus, vem nos arrastar os prontos. Amo sóis na casa de Deus. 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 Obrigado.